Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, eu volto aqui a esta tribuna justamente para falar da nossa agenda propositiva do partido PL, do deputado estadual Vinícius Louro, vice-presidente do PL do Estado do Maranhão e do nosso presidente e pré-candidato a governador Josemar Maranhãozinho, tanto na cidade de Caxias como na cidade de Timó. Uma agenda muito satisfatória, onde eu quero aqui, primeiro, dizer que no dia 10, na quinta-feira, estivemos na cidade de Caxias, junto com o nosso pré-candidato a governador Josemar Maranhãozinho, o pré-candidato a deputado federal Paulo Marinho Júnior, uma visita amistosa, visitamos o Mercado Central, onde nós comemos lá um mocotó, uma galinha caipira, logo de manhã cedo, provando ali um pouco daquele alimento, Fábio Braga, a Vossa Excelência que gosta de comer galinha caipira logo sete horas da manhã, lá no Mercado Central de Caxias, tem a melhor galinha do leste, viu? Caipira. E um mocotó, bem um mocotó muito gostoso. E, na oportunidade, tivemos em várias redes de comunicação, como rádio, TV, podcast, que nós tivemos lá, onde eu quero parabenizar todos os idealizadores dessa nova forma de fazer comunicação. Tivemos alguns com lideranças, na cidade de Caxias. Uma agenda onde nós formos realmente conversar com a população, conversar com as lideranças políticas, ver realmente a necessidade da população de Caxias e região dos cocais, que vivem ali em torno da cidade de Paulo, que é a cidade de Caxias. E, acima de tudo, levar o nome do pré-candidato a governo, Josimar do Maranhãozinho. Josimar, onde ele chega, conversa com as pessoas, é uma pessoa que realmente tem admiração popular, como foi dito, na sua região ele chega lá às marcas de recorde de aceitação popular do povo, daquela sua região, como Auturi e outras regiões que ele atua. E a gente sabe, aonde o Josimar chega, ele realmente traz essa sensação de uma pessoa do cheiro do povo, que tem a imagem do povo, a fala do povo, e justamente levando o compromisso popular, que hoje que eu vejo dentro da classe política no estado do Maranhão, o que falta realmente é aquele político que dá a sua palavra empenhada, o compromisso cumprido. E isso é muito importante e o Josimar traz essas qualidades. E lá também tivemos com o Paulo Marinho Júnior, onde é pré-candidato a deputado federal, um jovem, já teve aí seu nome à disposição da população caxiense, é vice-prefeito hoje da cidade de Caxias, tem lá o apoio da pré-candidatura do nosso pré-candidato e a governo Josimar do Maranhãozinho. E parabéns aí à cidade de Caxias, né? Que traz o nome do Paulo Marinho lá como um nome que já foi testado e aprovado. Caxias viu a necessidade de ter lá o Paulo Marinho Júnior como deputado federal, quando assumiu trouxe várias reivindicações, e é o nome que trilha só. É como eu sempre dito na política, que o deputado Hélio do curso sempre fala, que às vezes a gente não tem que pegar o jabutique e colocar ele em cima da palmeira, e sim uma pessoa que tem o seu voo próprio, livre-arbítrio, um trabalho que já é voltado justamente para uma melhor qualidade de vida ao povo. E isso o Paulo Marinho Júnior tem feito lá. E, posteriormente, já na sexta-feira, dia 11, estivemos, deputado Rafael Leitor, na querida Timon, Timon essa que eu quero agradecer a atenção e o carinho da população, fomos recebidos de braços abertos, tivemos uma agenda lá também com o nosso pré-candidato a governador Josimar do Maranhãozinho, onde eu quero agradecer aqui a hospitalidade também do Lucas da Farmácia, que foi pré-candidato a vereador, um jovem lutador, um jovem que busca sempre o trabalho, a luta incansável em melhorias para a cidade de Timon. E ele sempre conversando com a gente, trazendo demandas daquela cidade. E a gente está lá, imbuído, para tentar ajudar também, no que for possível, a cidade de Timon. E estivemos também com o ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito, Henrique Júnior, um jovem íntegro, um jovem de coragem, um jovem perseverante, um lutador também, uma pessoa que eu vi ali preocupado com a cidade de Timon, com a mudança que realmente a população precisa, porque nós sabemos de tudo que vem acontecendo na cidade de Timon e sabemos que para se mudar e melhorar e dar qualidade de vida, precisamos de nomes bons e nomes novos no campo da política. Então, aqui o Henrique Júnior, estivemos na sua residência, onde ele reuniu com o seu grupo político, numa agenda, já à noite, durante o dia, começamos já às sete horas da manhã, o pré-candidato a governador José Mário Maranhãozinho, dando entrevistas às televisões, às rádios, tanto do Grupo Mil Norte, Difusora, como também na cidade de Timon. E desde já, deputado Rafael Leitor, quero mandar um abraço para o meu amigo Galo, grande radialista, um lutador, um radialista onde eu queria ver um cidadão desse, um repórter desse, em todo o estado do Maranhão, para contar realmente as mazelas que as cidades enfrentam. Eu quero mandar aqui um abraço para o grande galo lá, que é um do defensor do esporte daquela cidade. E as pessoas que realmente tiveram, conheceram, na oportunidade, o nosso pré-candidato a governador José Mário Maranhãozinho, vocês observaram, realmente é aquela pessoa simples, é aquela pessoa humilde, de origem humilde também, onde os seus pais, é um casal de agricultores, e veio fazer a história no estado do Maranhão. A cidade do Maranhãozinho, em Centro Guilherme, era a cidade mais, vamos dizer assim, com os piores índices de IDH, e eles conseguiram fazer uma revolução nas cidades. E a gente vê que, quando as pessoas vêm o comprometimento, a capacidade, a vontade de trabalhar, a humildade do deputado federal José Mário Maranhãozinho, eles começam a admirá-lo. E, onde o José Mário passa, ele realmente vai deixando a sua marca, vai deixando o seu nome, vai fazendo com que as pessoas possam conhecê-lo. E eu fiquei muito satisfeito de ver ali, no semblante das pessoas que estiveram presentes, que estiveram junto, o deputado federal José Mário Maranhãozinho, que as pessoas ficam satisfeitas, porque vê logo ali uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e o que a gente pode ver, que a política hoje no estado do Maranhão não quer ver aquela pessoa humilde e simples, mas com capacidade e coragem, governar esse estado. Mas, realmente, o Brasil está mudando, o estado do Maranhão também está mudando, onde nós teremos aí uma pessoa do povo, o cheiro do povo, a coragem do povo, a humildade do povo e, principalmente, a capacidade de ter uma pessoa humilde comandando esse estado e fazendo o melhor para o estado do Maranhão, trazendo qualidade de vida, dando um basta nesses piores índices de IDH que existem no Brasil, que é o estado do Maranhão, trazendo progresso e, principalmente, uma gestão que possa melhorar essa segurança, a saúde, porque, quando as coisas estão boas, o povo fala, o povo diz. Então, é como se eu deixasse a pergunta aqui para todas as cidades do estado do Maranhão. A saúde do estado do Maranhão está boa? A segurança do estado do Maranhão está boa? A infraestrutura que está sendo montada no estado do Maranhão está boa? E essas perguntas é que não querem calar, e essas perguntas que o povo vão ter que fazer uma avaliação e procurar a verdadeira mudança que está por vir nas nossas cidades, no estado do Maranhão. Então, vamos lá.